Comprei meu brinquedinho novo e fiquei como? Olha só, montando ela ali pra poder lixar. Isso aí é uma lixadeira que a gente costuma chamar aqui de lixadeira girafa. Como é que você chama aí na sua região? Como é que você chama essa ferramenta aí? Gente do céu, fiquei impressionado com o desempenho dela. Eu que tenho dor nas costas, fiquei feliz da vida com essa maquininha, porque agora eu não preciso mais subir em cima de escada pra ficar lixando o teto. Olha só, só pra fazer os cantinhos, talvez. Mas, olha o desempenho dessa máquina. Rapidinho eu lixei o teto, agora eu tô lixando a parede. Ela foi feita pra teto e parede, mas como eu sou doido, eu lixo tudo com ela. Lixei a bota, lixei até o chifre que eu tinha aqui, se é que eu tenho, não tem não, graças a Deus. Mas o mais impressionante é isso aí, ó. Desempenho fantástico pra lixar o teto. Lixei a parede rapidinho, tô lixando até o chão com ela. Até o chão, que eu apliquei uma massa de preparação pra colar um piso vinílico, eu tô conseguindo lixar com ela. Tô deixando o link na descrição, no primeiro comentário afixado, e já segue a gente pra mais vídeos como esse.